Hoje foi dia de acordar mais cedo E eu mais tarde se perdendo as horas Quando você chega na minha vida eu me esqueço Hoje, ontem, agora, mais Chamei o barone pra colar comigo Pra gente pensar nos redes da hora Tô cabeça feita, eu me sinto bem melhor Autestima exalando sem cal Hoje eu vou sair, vibe de curtir Deus que permitiu a gente aqui E aquele chá, tua vai te dar Pra me acalmar Se eu me perder, depois do chá Vou me achar Oh meu senhor, eu sou o amor Fui no barone pra fazer um som de preto Naquela chave deu um tapa no cabelo Palavras que incentivam e põem respeito Sou consciente de ser juízo maloqueiro Moleque doido no requinte brasileiro E ela vai navegando no colo do pai Navegando no colo do pai Entrei, aqui no estúdio com o barone já perdi até noção das horas Uma gelada com muitas risadas, melhor dia agora Já nem sabe se a noite já cobriu o lindo dia lá fora São os sorrisos que transbordam o peito, um rasta nunca chora Sou quase fogo na escuridão Já abençoa minha proteção Pelos caminhos, pelo ninho Pela estrada e coração Foi só amor o que a gente tragou Compreensão foi o que se soltou Pela fumaça, a tolerância não descansa Enquanto eu respirar Vá paz de dia, pra me acalmar Se eu me perder Depois do chão Vou me achar Faz um paz e ideia clarear Chamar outro exim pra bolar uma emar Quer me ver tranquilo, bola aquela tronca Não me passa outro fim, não O que ela ama eu já sei Eu trouxe aquela bag que duraria um mês Mas ela fuma, 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 fuma pra caralho Só engole tronca, só me dá trabalho Segura no jean, liguei pro fazendeiro Pra ele mandar mais do gringo E eu sou tua exim, que cê quer mais de mim Eu corro o dia inteiro, ainda te trago um jardim Baixando no tapete, eu tô no pique Aladim Te arrancar as falsetes sentando em cima de mim Deixo ela louca, rouca, e eu tô tranquilinho Ajeitando os grandes do padrinho Sempre estamos com Deus e com muita fé Se fodendo de cascão, então eu rolé A barona me chamou, me convocou Claro que eu vou, de cor de novo Tô com a minha mina, ela gosta muito Na brisa, que é chá, 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 pá Na brisa, que é chá, 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 pá O melhor lugar é o paraíso O seu olhar, o seu sorriso E tô no rolé, na brisa, que é chá, 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 pá Com a paz de já, pra me acalmar Se eu me perder em cada chá, vou me achar Muita calma, muita calma, muita calma Respira fundo, lava a alma Inspiração com meus irmãos, nós tem de sobra No violão vem outro som, irmãs a obra Acorda cedo, quer ser feliz Não tenha medo, sempre me diz Mais forte que a vida me bateu Meu maior inimigo e amiga, eu Hoje é sexta, dia de rolê Fim de semana, o prê Tá chegando a hora Tô no barone, eu e a baixinha Só uma horinha É agora, gente Pega uma breja, pra bebê morar Enquanto ela vai bolando chá Tirei o dia, tarde é dela e minha Aculei maquininha e deixo só um Perdi pra me achar Não há o que me segure Hoje encontrei meu lugar Foi tanta distração que eu demorei pra chegar Mas vim, enfim, eu tô aqui E nada mais é de me abalar Quando eu me conecto, sinto a paz de já Quando a visa bate, tudo clareia Aprenda a catar A mensagem é agora, hoje é o melhor dia Então levanta, vou morar A beleza em todo lugar Basta você se conectar A beleza em todo lugar Basta você se conectar Sabe aqueles dias que você só quer esquecer do mundo Não tem que lidar com tudo Liguei pro Marquinhos, dessa vez fui eu Mano, você não acredita o que aconteceu Mais um amigo morreu Mais uma vida que se vai Menos um filho pra mais um pai Fala pra mim, ninguém aguenta mais Mas já que tamo aqui, vai Só olhar pra minha família já me faz sorrir Te falar que eu nem sei quanto tempo eu tenho aqui Menos ódio, mais amor Deixa o ódio sumir, deixa o melhor dia vir Quer saber, eu já tô pronto pra essa missão Vem aqui pra mudar minha percepção Esse mundo onde voltar não é opção Me dá um salve que eu tô com aquele chá Capaz de tchau Pra me acalmar Se eu me perder, vou me achar Depois do chá Aquele chá Em cada chá Pode pôr Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto